Abertura Estamos garantindo mais liberdade para o trabalhador decidir o que fazer com o seu dinheiro Polícia Federal diz que hackers presos invadiram celulares de mil pessoas, entre elas do ministro Sérgio Moro e o do procurador Deltan Dallagnol Criminosos executam família dentro de casa no Rio de Janeiro A motivação do crime seria uma disputa pela casa onde as vítimas moravam, uma herança de família Massagista é acusado de abuso sexual em clínica frequentada por famosos em São Paulo O assassinato do pastor Anderson do Carmo Sogra da deputada federal Flor Delis é ouvida pela divisão de homicídios e faz desabafo Esquece de minha nora, porque ela não é minha nora Boris Johnson toma posse como primeiro ministro do Reino Unido Facebook vai pagar a maior multa comercial da história dos Estados Unidos O acordo é para encerrar a investigação sobre vazamento de dados de usuários Está no ar, o SBT Brasil Boa noite Boa noite Quatro pessoas da mesma família foram baleadas dentro de casa no Rio de Janeiro A mãe e os dois filhos morreram, o pai está internado A mãe do pastor Anderson do Carmo, que foi assassinado a tiros no mês passado Prestou depoimento hoje à polícia Depois ela fez um desabafo aos jornalistas Maria Edna Virgílio do Carmo chegou a... Veja em instantes, a justiça anula julgamento de ex-policial e GCM Acusados de participar da maior chacina da história de São Paulo A Agência Nacional de Saúde autoriza mais uma vez reajuste acima da inflação para planos individuais e familiares A gente volta já já A polícia de São Paulo investiga denúncias de abuso sexual contra um falso terapeuta corporal Mesmo sem ter curso superior, o homem se apresentava como fisioterapeuta e como médico A defesa de Nelson Lemoine afirma que o rapaz nunca se intitulou como fisioterapeuta Mas sim como massoterapeuta E que Nelson está à disposição da polícia O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou o julgamento de um ex-policial militar E de um guarda municipal que foram acusados de participar da chacina que deixou 17 mortos Em Osasco e Barueri, na região metropolitana de São Paulo, em 2015 Vamos agora a outras notícias pelo Brasil A Agência Nacional de Saúde limitou os reajustes das mensalidades dos planos a até 7,35% Um índice, portanto, acima da inflação Essa decisão vale para os planos individuais e familiares Com aniversário entre maio deste ano e abril do ano que vem Um dos hackers presos, Marcelo, confessou à Polícia Federal em Brasília Que invadiu os celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro E do coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol O telefone do ministro da Economia, Paulo Guedes, também pode ter sido alvo dos criminosos Além de outros mil celulares A gente tem que confirmar isso ainda de forma pericial O governo federal detalhou hoje como será a liberação do saque das contas ativas e inativas do fundo de garantia As medidas anunciadas podem injetar este ano 30 bilhões de reais na economia As retiradas de até 500 reais por conta poderão ser feitas a partir de setembro Haverá também um saque anual de até metade do saldo A chuva forte que atingiu o estado de Pernambuco deixou pelo menos 11 mortos Em seis horas choveu no Recife, o esperado para oito dias As cidades de Olinda e de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife Decretaram emergência por causa das mortes e também dos estragos causados pela chuva A repórter Lilian Fonseca está em Abreu e Lima e acompanha o drama da população Lilian, boa noite. Qual é a situação na cidade de Abreu e Lima agora? Neste momento volta a chover forte, Raquel, aqui em Abreu e Lima, região metropolitana do Recife O corpo de bombeiros segue trabalhando na busca por uma vítima que continua desaparecida É a Maria Eduarda da Silva, de 21 anos, grávida de oito meses Ela estava na casa dos pais no momento em que a barreira deslizou Era por volta das três horas da madrugada O pai e dois irmãos morreram soterrados A mãe foi socorrida com vida, encaminhada a um hospital aqui da região Fez uma cirurgia, mas o estado dela é grave Um dia bastante difícil de muita chuva, muita lama aqui sendo retirada Esse trabalho segue muito difícil por causa da chuva que volta a cair muito forte nesse momento Como eu falei, um dia muito difícil aqui no Recife, na região metropolitana, em Pernambuco Muita chuva, veja na reportagem Pintos intensos A chuva não dá trégua e persiste em Pernambuco nesta quinta-feira Mas com menos intensidade Há risco de novos desabamentos na região metropolitana do Recife Por causa do solo encharcado Também há previsão de pancadas no trecho que vai de Salvador até Maceió E também no Rio Grande do Sul Em Natal, a máxima chega aos 30 graus Em Porto Alegre faz 19 e em Brasília a 26 Em São Paulo, as temperaturas chegam a 25 graus nesta quinta-feira Na sexta-feira, no sábado, os termômetros não passam dos 26 graus No Reino Unido, o conservador Boris Johnson assumiu hoje o cargo de primeiro-ministro No lugar de Theresa May Da Europa Veja daqui a pouco, o Japão apresenta as medalhas da Olimpíada de Tóquio E começa a contagem regressiva para os Jogos Menina de nove anos sobrevive depois de ter sido lançada ao ar por um animal enfurecido nos Estados Unidos Você vai ver já já O setor automotivo apresentou crescimento de 12% nas vendas no primeiro semestre O problema é que essa melhora ainda não é suficiente para recuperar as perdas dos últimos anos É isso aí, Marcelo Muitos postos de trabalho continuam sendo fechados A prefeitura de Salto, no interior de São Paulo, faz um multirão para recolher quase 25 toneladas de lixo da casa de dois idosos As pilhas acumuladas eram tantas, Raquel, que os moradores precisaram fazer um buraco no muro para poder sair de casa O Facebook fechou um acordo bilionário com o governo americano para encerrar a investigação sobre o vazamento de dados de usuários E dos a menores de idade Em menos de 24 horas, 39 pessoas morreram atingidas por raios durante tempestades na Índia Na China, a chuva provocou um deslizamento de terra que deixou 14 mortos A causa da morte não foi divulgada E a gente fica por aqui, uma boa noite para você Boa noite, Brasil Tchau Tchau